Pessoal, vamos falar de Bolsonaro, que foi a Aparecida do Norte ontem, a terra da padroeira do Brasil, e trocou umas farpas com o arcebispo lá de Aparecida, tá muito engraçada essa história. Mas esse problema é o menor dos problemas, a gente vai falar de dois outros problemas do Bolsonaro. Um é que ele tá sendo denunciado no tribunal de Haia por desmatamento na Amazônia, vamos entender esse negócio. E o outro é a situação ao Columbre André Mendonça, vamos falar sobre isso também. Bem, essas notícias foram sugeridas por Miolo de Pão da Tábua Tamaral, Carlos, De Ladinho Dói Menos, Gato a Jato do Ancapistão, Let's Go Brandon, Engenharia Reversa de Naves Bolso Aliens, Al Columbre Negociano com Arrachadinha, Let's Go Brandes, Matheus de Oliveira, JP Costa e Pega na Minha Toga e Balança. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, ontem foi dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, pra quem não sabe, inclusive, é por isso que é feriado no dia 12 de outubro, não é porque é dia das crianças, dia das crianças, por um acaso, caiu na mesma data, mas o feriado é pela padroeira do Brasil, e existe um grande santuário lá em Aparecido no Norte, no estado de São Paulo, que é a região onde aconteceu toda a história da padroeira e coisa e tal. Enfim, o pessoal tem muito costume de ir lá nessa época, felizmente tá retornando o turismo à Aparecida, porque o que aconteceu em 2020, a gente fez até um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, a cidade toda gira em torno do turismo religioso, do pessoal que vai lá para visitar o templo, visitar o santuário de Aparecida, e com esse negócio da pandemia, proibição de viagens e coisa e tal, acabou que 2020 foi um ano muito duro para o pessoal lá de Aparecida do Norte, a grande fonte de renda dele secou completamente, mas aparentemente esse ano a coisa tá voltando ao normal, felizmente, então Bolsonaro foi lá até para dar uma moral lá para a cidade, coisa e tal. Aqui no Globo diz que a presidente Jair Bolsonaro visita Aparecida, ouve aplausos e vaias, é aquele negócio, você sabe como é que fala a Globo, tinha meia dúzia de pessoas vaiando, todo mundo aplaudindo, todo mundo chamando de mito e coisa e tal, ah, mas tinha meia dúzia vaiando, então beleza, aplausos e vaias, eles não estão mentindo, né? Segundo dizem as agências de fato, só falta contexto, mas é uma besteira, isso aqui não quer dizer nada, a gente sabe como é que é, vocês sabem como é que é essas manchetes da mídia tradicional, né? Ninguém se preocupa com isso. E o grande destaque, segundo eles, aqui é que ele usou máscara, olha que coisa, né? Bacana. Na missa de 14 horas ele fez uma leitura, tirou a máscara só nesse momento, comungou, participou da consagração e coisa e tal, só que aí teve uma troca de, até aí tudo bem, né? Um evento político, coisa e tal, ele é muito querido pelo pessoal católico e coisa e tal, só que o arcebispo lá de Aparecida, no dia anterior, aqui fala que ele foi realmente aplaudido. Pra você ver, o pessoal principalmente aplaudindo ele, gritando mito, coisa e tal. Ah, teve meia dúzia de pessoas que vaiou, foi o que o Globo tirou o vaias e a pausa, né? Mas proibem, mas voltando aqui ao arcebispo, no dia anterior ele falou que não, pátria armada, não pode ser pátria armada, e coisa e tal, normal, coisa de socialista, o que mais tem é arcebispo socialista na igreja, infelizmente o socialismo tomou conta de várias instituições aqui no Brasil ao longo dos últimos anos, não se espera que isso mude assim de uma hora pra outra, principalmente quando o Papa é um comunista declarado, realmente é uma coisa complicada aí de mudar, no curto prazo, né? Realmente é uma coisa triste, não deixa de ser uma cutucada no Bolsonaro, né? Olha o que ele falou aqui, hoje é o dia das crianças, vamos abraçar os nossos pobres e também as nossas autoridades pra que juntos construamos um Brasil pátria amada, e pátria amada não pode ser pátria armada, e coisa e tal. Não, eu concordo com o arcebispo nesse ponto, a pátria não deve ter armas, quem deve ter armas devem ser os indivíduos. Eu sou plenamente favorável ao Estado abrir mão de todas as armas, nenhuma arma na pátria, e todas essas armas serem dadas aos indivíduos. Seria uma coisa excelente. A pátria não deve estar armada mesmo, não. Quem deve estar armado são os indivíduos. Bom, então, mas isso daqui, lógico, é só troca de farpa, não tem nada de sério, as coisas mais sérias são isso daqui, o Bolsonaro foi denunciado em Haia por crimes contra a humanidade e a Amazônia, e por que isso é mais sério do que, por exemplo, o pessoal da CPI da Covid, que foi o que vai denunciar Bolsonaro no tribunal de Haia? Porque a gente sabe que essa questão da Covid é uma pauta que não tem por que ser, não tem como ela ir pra frente, porque todos os países do mundo tiveram problemas com a Covid. Morreu gente no mundo todo. Ninguém soube tratar de forma adequada a doença, até porque não tinha muito como fazer isso. Então, dizer que Bolsonaro foi genocida, que ele matou gente de propósito, não sei o que lá, não bate, não tem lógica, porque presidentes e governadores e primeiros ministros no mundo todo tiveram número de mortes por 100 milhões de habitantes similares aos do Brasil. Então, não cola isso. O tribunal de Haia deve estar recebendo um monte desses pedidos, de um monte de oposição chateada e aproveitando essa onda, mas no final das contas não vai dar em nada. Agora, o caso de crimes da Amazônia, a gente sabe que existe uma pressão muito grande na Europa, lá nos globalistas e coisa e tal, pra fazer essa questão de mudança climática um ponto de guerra muito forte. Então, isso daqui é uma coisa que pode ter um impacto maior. Foi uma ONG lá da Áustria, não quer dizer nada, tem esquerdista no mundo todo, então, lógico, foi uma ONG esquerdista de lá, mas, de qualquer forma, isso aqui é uma coisa um pouco mais preocupante do que aquelas denunciações ali da CPI da Covid, ou do pessoal do PT, ou do pessoal do MBL, até o pessoal do MBL denunciou Bolsonaro em Haia. O pessoal de Haia já deve ter feito um escaninho ali pra denúncia de oposição brasileira chorando contra Bolsonaro. Ele deve ter até um escaninho lá próprio pra isso. Enfim, de qualquer forma, eu também acho que é pouco provável alguma coisa aqui, tá? Porque, como você sabe, teria que provar intenção. Intenção não faz sentido nesse caso. Você pode até provar incompetência. Em última análise, você pode dizer, olha, ele foi incompetente, não conseguiu parar os incêndios na Amazônia, mas intenção não tem como provar isso. Então, a chance é pequena. Eu digo, é, esse ponto aqui é um pouco maior do que a chance de ameaças da CPI da Covid e etc. Eu também acho que não vai vingar aqui, mas é um ponto de preocupação. Agora, a grande preocupação é o Alcolumbre deixando claro o que eu já falei ontem. Eu falei ontem pra vocês isso, quando eu falei com a questão do André Mendonça, que o Alcolumbre iria segurar, ou está ameaçando segurar esse troço até 2023. Ele sabe que não precisa segurar nem até o final do mandato. Basta ele segurar até a virada do ano, chegando no ano que vem é ano de eleição, ninguém vai querer mexer com esse tipo de coisa. Pronto, Bolsonaro não consegue indicar mais o ministro do STF. Veja, essa altura do campeonato, eu vou falar um negócio muito sincero pra vocês, faz pouca diferença. Porque, eu sempre falo isso, né? Pois é, faz pouca diferença mesmo. Qualquer coisa que ela tira o Estado, faz pouca diferença. Mas nesse caso, é mais ainda. Por quê? Existem duas possibilidades na eleição do ano que vem. O Bolsonaro ser reeleito ou ele não ser reeleito. Se ele não for reeleito, duas cadeiras no STF vão fazer muito pouca diferença de qualquer forma. Uma cadeira, duas cadeiras, vai fazer muito pouca diferença de qualquer forma. E se ele for reeleito, ele vai ter mais duas cadeiras. Aí sim a coisa começa a ficar mais séria. Ele já tem uma possibilidade de realmente colocar um pé um pouco menos socialista no STF. E quando eu falo um pouco menos socialista, é lógico, eu não estou dizendo que é de direita conservadora. Eu sei que o André Mendonça e o Cássio Nunes não são super ultraconservadores. Eles são apenas menos esquerdistas que o resto da turma. Mas veja, isso não tem o que fazer, porque todo judiciário brasileiro, toda justiça brasileira, é altamente esquerdista. A maior parte do pessoal que o Bolsonaro poderia indicar que teria alguma chance de passar, acaba sendo algum tom de esquerda. A minha grande questão aqui é realmente entender essa estratégia do Alcolumbre. Porque o que ele está fazendo é, em última análise, suicídio político. Pode ser que alguém esteja oferecendo a ele alguma coisa muito boa em termos de proposta para o futuro, trabalhar como secretário de alguma coisa, como ministro de alguma coisa. Porque, sinceramente, ele brigando contra os evangélicos desse jeito, brigando contra Bolsonaro desse jeito, eu acho que ele está jogando o futuro político dele no lixo. Vamos ver. Ano que vem é ano de eleição para o Senado. Ele, inclusive, teria que se reeleger nesse caso. Acho pouco provável. Vamos ver como é que a coisa vai caminhar. De qualquer forma, essa ameaça aqui não está longe. É o que eu falei para vocês. A intenção dele era essa mesmo. Ele sabe que ele tem o poder sobre o Bolsonaro por conta disso, porque está muito perto do ano que vem. E esse tipo de coisa acontece. É engraçado que ele falou até que não, que eu vou fazer igual o Senado americano, que também segurou o Merrick Garland, não sei o que lá, para a Suprema Corte. Só que a questão toda é que no Senado americano foi a votação. A questão é que os senadores, por maioria, rejeitaram o nome dele. Não foi uma pessoa bloqueando a ação toda. Foi uma ação do Senado como um todo. Muito diferente do que o Columio está fazendo. Ele está colocando a cara dele. É só ele que está bloqueando esse troço. Se ele quiser, ele deixa passar. Vai a votação no Senado. E aí, se não passar, não passou. Indica outro. Mas o fato é que é muito diferente do que eles estão dizendo aqui do movimento do Merrick Garland lá na Suprema Corte americana, porque lá não era uma pessoa segurando. Era o Senado como um todo segurando o cara. Enfim, eu acredito que isso aqui vai se resolver rápido. Agora que já foi exposto, que é o Ciro Nogueira mesmo que está por trás disso, a manifestação política é por trás dos planos. Os planos já estão correndo. O pessoal já está correndo atrás de achar coisas para resolver esse problema. Eu acho que vai resolver isso rápido. Não vai demorar, não. Vamos ver. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.